Então nós fizemos a aeração, a descompactação, a cobertura de solo, fizemos o rapô, o gramado, depois fez a replanta e fez a cobertura de areia e adubação, e aí graças a Deus está aí nesse resultado que você está vendo aí, tanto no campo de cima como debaixo. No dia a dia a gente para fazer a prevenção das pragas a gente usa defensivos, adubo a gente usa, pé de galinha a gente vai arrancando com a faquinha e a gente vai fazendo o que tem que fazer para manter o gramado excelente.